salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube de brazuca city rapaziada cidade rp do paulinho estamos hoje aqui com um gordão forgado aqui hoje com o gordão forgado estamos aqui hoje com o gordão forgado para não ver o que vai acontecer nesta cidade hoje estava de boa aqui comendo um baguncinha se liga só de boa comendo aquele baguncinha de leves baguncinha de leves não é mesmo eu cara que eu preciso ligar para um cara que eu lembrei agora que tá me devendo uma grande era aí não aqui não preciso de um carro para mim usufruir os carros rapaziada tá bombada então você viu aqui é creatina pura meu camarada e ela estoura nós bobas eu tô ligado ela tá ligado deixa eu dar uma volta nessa porsche aí não tem como não não pegar aí o que é isso é deselegante você sabe pegar aí para pegar aí pode tá meu tá anunciado na hora de x lá abre lá para nós aí hoje vai comprar ela leva aí quero dar um rolê sentir a nave ver se é tudo isso mesmo né não é não é tá aberta vai ganhar ela ela você toma toma para aquele certeza que é tudo boba não eu não aguenta três minutinhos no soco agora aí tá porra abre esse carro para me dar um rolezinho aí duvido de vocês irem ali no soco ó tem um médico ali já não brinco com qualquer um não vai ganhar vai ganhar leva no hospital ali tô todo lascado bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá no hospital bora lá fazer o resto da porsche cara tá pela metade ué não tem dinheiro comprar tudo com a metade é lego é lego é de corrida é de corrida primeiro é lego é lego quanto que vale um robôzão o três ou desse aqui eu tenho 30 60 em 350 no pico eu falo larga de ignorância rapaz eu senti ela aí bora ver se é tudo isso aí mesmo já corre mesmo que nem se tá falando eu converso fiado lá para 150 aí não passa em 50 eu dirigi ela mano ela é meio ruim de dirigir também mas se eu não quero sentir ela por que eu sou ladrão não pois é mas eu sou traumatizado não se você não quer deixar você fala aí não não quero ela sabe por quê aí tô sendo que aí então quero mais falar com você então eu tenho um ditado mas não quero mais falar com você não 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 carro carro e mulher não se impressam não eu não quero não não quero não quero mais não fazer o que eu quero que dá uma vortinha palhaçada é essa que ele médico não tá trabalhando não segura teu filho no povo sorria e abraço seus pais enquanto estão aqui a vida é trebala parceiro vai meu parceiro e a gente é só passageiro prestes a parte o que você conhece israel rodovo que é até para nós é que ela tá gravando e desgrava já faz tempo chegou um áudio vambora cara essa é boa essa eu gosto cara eu gosto oi eu e aí meu querido boa noite calma aí calma aí calma aí vamos embora rapaziada vamos embora rapaziada acelera 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 mete marcha a oba não é 7 o que é autor sucesso sem cara você é o cara tomo junto 6 7 1 tem salve cria salve zangado deixa eu dar um rolezinho nesse motãozão aí você não é que eu penso que é é o zé de boa meu querido de chuchu chuchu beleza gostosinho no azeite o zé o zero um né conheço eu não sou zero um de nada não cara lembrei de tu meu menininho você tá bem ou do shape nós tá uai gostosinho no azeite né maravilha meu parceiro maravilha tu tem um irmão gêmeo na cidade tu sabia é tão falando aí cara tem irmão gêmeo na cidade posso colocar vocês em contato se quiser até agora não bati de frente com ele não passo contato dele que eu vou cair na porrada com ele ele é louco calma aí preciso ver isso de perto deixa eu só tomar um tratamento cadê você conhece ele conheço conheço liga para ele e vê se ele tá aí deixa eu ver liga para ele se ele tiver não fala que eu tô aqui não que eu vou lá pegar ele vou meter a mão dele eu não fala que você vai comigo não eu vou matar esse cara ele tá louco ele tá fora da city tá tá de sacanagem anota meu número aí quando ele tiver aí tu me tu me tenta me ligar me fala aí seu número fala aí meu número é novecentos e dezenove novecentos e dezenove quatrocentos e sete quatrocentos e sete é pode botar o zé periquito zé periquito é periquita periquita ah esse igual a periquitinha rapaz é esse igual a periquitinha se eu tenho um veículo aí sem valor para mim dar uma volta até achar um veículo que tenha valor se é que sem mim tem você não tem valor não você não tem veículo não não tem não mano eu vejo que tá tudo feia assado aqui tô esperando o cara ali 0 1 da favela não tem eu não sou 0 1 não cara tá brincando receita de brinks tá fazendo o que eu tô esperando o meu menino chegar ali da mecânica que é o dono da moto aqui entendeu Ah entendi não porque eu preciso tomar um tratamento ali não tem como eu trancar ela entendeu meu bom deixa lá embaixo guardo aí lá embaixo aqui na garagem aqui guardo aí aonde aqui do lado é aqui ó eita pode crer né eu ia chamar o mecânico que mande bem que não tenho dinheiro aí é foda cara tô todo arregaçado sem dinheiro o cara que vai entrar de mim ali que que ele já quer meu Deus e aí meu parceiro tentou né Léo é o que tentou né tentou o que nada não e aí como que você tá em comprar comida gente bora dar um rolezinha aí vamos vamos tem que comprar comida e água só que eu tô todo lascado de dinheiro oi cara vou entrar agora na água agora tá me ouvindo não falou Oi caralho menino tá me ouvindo não você quer uma água eu quero mil real aí para comprar comida e água você tiver comida e água eu sei obrigado hein já ajuda a sede é nóis vou tomar um tratamento ali 01 tamo junto fizeram os cara tá gastando o para-choque para fora salve cachorro do mato eu dar uma ideia bem ideada mesmo não sei que você tem como você me fornecer um automóvel aí que não tem valor nenhum para mim tá dando o cara o cara perdão que carta não que ele montou na moto tá louco bota na moto não deixou para trás eu tô sem zinho sem ninguém tá meu parceiro papo reto deixa eu falar para você você não tem um automóvel para me fornecer e não tô sem carro tá maluco não vou querer bom meu parceiro deve eu ali tem como eu tô esperando um brother o dono da moto pode para tomo junto então você não quer você fala você não quer você fala salve cachorro dá um rolezinho em não você é muito pedinte em você eu não tenho dinheiro não tem dinheiro para arrumar meu meu amor tinha que ele ferrado e aquele teu Uber lá Uber então cara meu Uber sumiu sem vergonha aí não dá em você não tem automóvel mesmo mas não mandou todas as cartas em que eu sempre só tem esse aqui tá de sacanagem é nóis tô nada por eu é nóis que que merda mano tá ruim de arrumar carro aqui hoje hein gente meu Deus do céu complicado meu Deus meu querido salve cachorro do bolo é isso velho bom é mesmo esse cara é brabo zangado é como vocês estão é o zangado não é zangado não tá doido tem zangado que não toda vez que eu te puxo teu passaporte na frente ao mesmo que eu tô que tem um cara igual eu na cidade só pega ele eu vou meter a mão dele eu tô falando eu não sei eu sei que eu não teve um bombado roubou minha moto cara não então nem eu não que eu não sou ladrão para ver mano acho que é o outro né viu é que tem um bombado aí que tá fazendo usar aí na cidade e tá me queimando vou meter a mão desse cara eu tô falando eu vou falar de novo que eu tô falando não mas não é só graça do cara não podia montar na frente ele é ladrãozinho velho roubou minha morte escapou pelo filme tomou chá para não morrer deixa ele deixa deixa ele pegar ele umas três pessoas já falou de citar o cara que parece comigo aí quer deixa eu morrer por causa dele vai comprar água qual que é o produtinho que tu usa para ficar desse tamanho aí não é creatina moça creatina creatina não a gente não é creatina não é creatina de manhã creatina com pão creatina com sopa nós só como creatina que é creatina não quer hambúrguer não não como só creatina eu queria dar um rolê nesse supra aí nessa ferrari não tem como e rapaz ela aí tem como não meu querido patrão tá aí não português não é esse de chapeuzinho aí ó é que eu chamo ele de patrão é o vitor é o vitor é o que aconteceu com ele é o vitor tá aí não portuga não faz tempo que eu sou sou médico de verdade aí queria um ajudinho aí só para caçar um doidão aí tem um outro chamado do fleca você precisa de um aí parceiro vocês não tem acho que tá falando que a não agora você pode falar primeiro terminei já me vou falar vocês não tem um carro aí sem valor para me fornecer que eu tô toda a chave de aperto trigo não maluco aqui é creatina só você tem aí mano eu achei também que a mentira não valeu valeu falou é o João tá trancado você tá querendo fazer de boa besta que moto aqui nessa aqui nessa aqui não tem moto aí para mim ué você falou que não é você não eu matei lá atrás lá na garagem achei que era aquela ali cara desculpa então eu falar para vocês não tem um serviço para mim ganhar uma grana aí não cara eu sou matador de aluguel cara não é mata também não mas eu mato também aí só você pode só no soco né é eu sou bombado eu vou tentar arrumar um automóvel ali já voltei tá beleza então brigado olá para ganhar uma motinha rapaziada motinha 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 pode querer salve do skyline meu querido tudo bom do shape bom mesmo te dar uma proposta única para você quer trocar esse carro na minha motinha não não então também não quero não ignorante cara não quer mano minha motinha mó da hora que queria aquele carro para desmanchar ué tá de sacanagem churro 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 bora dar um rolêzinho para dar um rolêzinho para dar um rolêzinho para dar um rolêzinho para dar um rolêzinho no meu lado sabe o que eu consegui dois caras com o cara emprestado mano como que você entra na frente do meu pneu assim consegui dois caras com o cara será que eu não consigo fazer produzir dois de cara tá tirando mano o resto dá um grau dá um grau dá um grau e aí meus filhos agora isso aqui não empina não né se ele puxar o cara eu sou muito forte sou muito forte não consegui empinar não empina aí para mim para ele para com essas coisas sem motivo vai dar ruim a gente tem que fazer dinheiro nessa cidade rouba que que ele tá fechado a polícia é morto mentira roubeu uma moto vem aqui ó e aí ó dá um papo lá meu parceiro sempre toma um jato satisfação você é rápido não é isso aí vai ali no posto ali ó tem uns três carros ali ó tenta um monte de gente morta os três carros parados no posto ali ó eu tô falando sério vai lá vai lá vai lá tem que ter uns três carros lá no bolo não não a gente tá bom não mas eu peguei vazei comigo não vou trazer alguém quero ver essa polícia meter bala aqui rapaz que é através que bate e cai no chão fez o vídeo nada aí gente eu não fiz nada não 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 eu não quero não para aí eu também vi que eu puxar o celular que vai me chamar x9 do lado para com isso cara o que vai queimar meu lado aí trota os carros inicial para com essas coisas não x9 do lado não não é nós é truta não é a truta da truta o caralho x9 não 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 é x9 o que tô te ajudando aí ganhar dinheiro ou truta vem aqui vem aqui vem aqui o que é isso cara dinheiro para dar e vender hein valeu meu amigo traz mais para nós tem contato de quem limpa aí não tem aquilo lá você não consegue me arrumar um moto aí para mim lá e voltar aqui cara 10 aquela branquinha lá pode ser da carona não tem aquela banca então me me dá um crono aí dá um crono aí vamos lá não tem x9 do caralho não tem x9 aqui não como é que você sabe o meu papo tá falando tu vai encarar maluco vai encarar o outro x9 se ofendeu ali ó o outro x9 se ofendeu aqui tem x9 não chamei o x9 vai encarar vou dar volta disso de gtm com licença x9 eu quero lavar meu dinheiro eita pô foi mal cara eu tinha já e meio calma aí que eu vou descer um e aí tu tá entregando agora esse costume de entrar e botar cinto tem que parar com as manias aí tá bom aí então aí cara que eu tava desse cara guarda me botem guarda me botem a pedrada com o Valeu, meu parceiro. Minha moto é essa aqui. Essa aqui é minha. Essa aqui não pinta, não. Eu que deixei lá no posto. Mega Petita, valeu? É minha, é minha. Ela, pô. Tamo junto. Dá um tranc aí, pessoal. Vamos lá, Madruga. Vamos aí, vamos aí. Está querendo ganhar dinheiro. Bora junto. Bora, 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 bora. Tamo junto aí. Vai embora. Tá querendo ganhar uma grana aí, né, cara? Gente, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. Vocês conferem aí como que vai ser o próximo vídeo porque eu vou já daqui fazer uma continuação. O vídeo está certinho, legal. Chuchu, beleza? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.